Olá você que acompanha a programação do Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente. Após o final da última sessão do mês de março, foi aprovado a lei que garante aos professores o reajuste do piso salarial de 33%. A diretora Maria da Glória nos contou qual a sensação neste momento que ela se sente representando toda a classe em Jacobina e região. Ao final desta sessão hoje se consuma a vitória para a classe dos professores. Sim, então o projeto de lei que veio para a Câmara e aí ele teria que passar por duas votações e hoje nós tivemos a dispensa de intertício. Então isso foi aprovado por unanimidade e a gente agradece ao Legislativo por essa ação e agora a gestão vai publicar a lei e aí já está autorizado a pagamento dos profissionais de educação com piso nacional de 33,24% na base. Um aumento que nós tivemos na base. Gostaria de lembrar também que esse aumento de 33,24% é referente ao ano de 2021, que nós não tivemos aumento por conta da pandemia e agora 2022. Então é 33,24% dividido para esses dois anos, 2021 e 2022. Lembrando que este aumento é feito anualmente. Qual a expectativa agora após essa aprovação para o ano 2022, 2023? A expectativa é que a gestão cumpra com essa lei, foi aprovada agora, dando aumento retroativo a janeiro, ao mês de janeiro, porque nós temos a lei que diz que pode ser pagado em março, retroativo a janeiro. Pode ser, então a gente espera que a gestão cumpra o plano de acordo, obedecendo a diferença dos níveis. O que a gente pode esperar agora de positivo após a aprovação nesta sessão? A gente espera que seja cumprido. Hoje nós tivemos um passo que foi dado aqui, de muita relevância, muito importante para o cumprimento da lei, para a atenção aos direitos dos servidores, especialmente dos profissionais do magistério. Tivemos a aprovação do projeto de lei que autoriza o reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério. A gente espera que a gestão efetive isso com o pagamento regular e que nos próximos anos isso seja feito de uma forma mais natural. esperamos que tanto essa como outras pautas que nós temos de levantar sobre a educação sejam tratadas com a devida atenção e de forma mais satisfatória. Com imagens de Luiz de Jesus, Miquel Ribeiro para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia